Olá amigos, olá família, olá agropecuarista, ó Concluímos um camping aqui de sorgo, ó Da semente de sorgo 661, da Embrapa Aqui, ó, são 25 hectares, aproximadamente, mais ou menos Começou dia 20, terminou dia 23 Hoje é 23 de fevereiro Apo de Rio Grande do Norte, Chico de Marinete Chama, cuida Bora acertar Rapaz, ele começou meio torto, mas terminou bem linheirinho, ó Ou foi o contrário, terminou melhor, sei lá